Membros de 22 estados se reuniram em Cuiabá durante a abertura do 45º Congresso Nacional de Arbitragem, organizado pela Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, em parceria com o Sindicato dos Árbitros do Estado de Mato Grosso. Na pauta, propostas de fortalecimento da categoria. Falar sobre árbitro de vídeo, falar sobre a Escola Nacional de Arbitragem, que teve seu primeiro curso esse ano, falar sobre reajuste de taxa, de condições de trabalho, da melhoria das condições de trabalho para a arbitragem, principalmente no que se refere à implementação da profissão do árbitro de futebol. Estamos discutindo aqui em Cuiabá, Mato Grosso, a arbitragem estadual e nacional para o Campeonato 2018. Como direito de imagem, como patrocínio, árbitro de vídeo, vamos discutir taxa, será discutido muitas coisas aqui no Mato Grosso. Hoje são mais de 5 mil árbitros de futebol atuando nos 26 estados mais o Distrito Federal. São mais de 600 inscritos no quadro da Confederação Brasileira de Futebol. Todos se dividem entre as partidas oficiais de futebol, seja em competições nacionais ou estaduais. Os desafios da categoria vão muito além de um preparo físico aprimorado e atenção aos detalhes de uma partida. Hoje há muita informação para os árbitros, então a gente tem umas condições de se preparar mais. Ao mesmo tempo que você tem muito mais tecnologia cobrando, né? Há muito mais imagem, muito mais televisão, né? Então você tem qualquer coisa, nada passa, tudo é mostrado. Como o árbitro vai trabalhar com isso é que é mais difícil. Uma solenidade marcou a entrega de homenagens a diversas autoridades que contribuíram com o futebol. Ex-presidentes da Federação Mato Grossense de Futebol foram homenageados. Entre eles, o ex-governador Júlio Campos, Agripino Bonilha e a família do ex-presidente Carlos Orione. E quem tem a ganhar isso é só o Mato Grosso, com o esporte, com o futebol profissional. Quero aqui parabenizar todas aquelas pessoas que passaram por aqui. O nosso eterno governador Júlio José de Campos, enfim, o Bonilha, que hoje recebeu um troféu das minhas mãos. Quero parabenizar, agradecer essa oportunidade que eu estive, de estar aqui participando e também prestigiando e contemplando para o nosso esporte mato-grossense. Prestigiando o evento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, manifestou apoio às entidades de árbitros de futebol. Segundo Botelho, a categoria é importante, sobretudo pelo fato do futebol ser o esporte número um na preferência do brasileiro. É bom para nós, mato-grossenses, quando nós vamos assistir um jogo e ver lá os árbitros daqui do Mato Grosso. E os árbitros daqui têm se destacados, têm apitado grandes jogos, estão aí na Série A, na Série B, eles estão sempre sendo escalados para apitar. Então nós temos que prestigiar. É um encontro nacional e a Assembleia Legislativa não poderia deixar de estar presente nesse evento.